A polícia do município E as questões maiores, nós conversamos com o juiz, com o delegado regional Doutor Paulo, aqui a gente sabe que grandes problemas sérios Chegou para o senhor como estupro, como homicídios Ultimamente problemas ligados ao conselho tutelar Mas a população no dia a dia que devia estar aqui, que não veio Elas cobram assalto a celular Elas cobram ladrões de galinha, de bicicleta De uma série de coisas que atormentam estudantes, crianças, donas de casa principalmente Essa coisa no dia a dia está acontecendo e vocês estão atentos a isso em Limoeiro, doutor? Sim, estamos sim Eu acho que hoje o que mais assola aqui em Limoeiro é o crime de roubo Que apesar de estar no mesmo nível do ano passado Mas esses dois meses houve muito trabalho aqui Só nesse mês o doutor Evandro que estava aqui presente na audiência de custódia Ele expediu 22 malas de prisão de roubo que eu solicitei Dos quais mais da metade foram cumpridas Hoje foi cumprido do menor que participou de uma tentativa de latrocínio contra uma enfermeira Sandra Ocorrida no meio de janeiro em Gamilera Ele já tinha roubado mais umas 4 pessoas nesse meio de janeiro Ele com o maior, os dois de Lagoa do Carro Prendemos o Juan Na verdade foi mais uma parceria da população com a polícia civil No nome do comissário Nino Que o mototaxista tinha sido abordado por ele Ele reconheceu o rapaz ali no ponto certo Deu um cavalo de pau Derrubou o meliante O meliante correu para o orto A população se juntou Começou a espancá-lo O meu policial foi lá O prendeu Trouxe isso para a delegacia Ele declinou o nome de 4 elementos que roubam com ele Até tivemos 3 Falta mais um Mas nós estamos atentos a todos os crimes aqui que são registrados Também faço um apelo para a população Principalmente da zona rural Que vá à delegacia Registre a ocorrência Que nós muitas vezes sabemos por meio de vocês, de populares Que há roubos nos sítios Mas poucos nos procuram para registrar a ocorrência Porque nós temos um grande banco de dados Dos ladrões aqui Que costumam roubar aqui em Limoeiro Nós tomamos depoimento Mostramos sua foto Para ter um reconhecimento E tendo esse reconhecimento Nós oficiamos ao juiz Pedindo sua prisão preventiva para uma futura captura Esses que acontecem Eles são realmente recolhidos, doutor? Ou dias depois estão nas ruas? O que é que acontece com esse pessoal? Bom, eu faço a minha parte Quando é preso em flagrante Tem audiência de custódia Aí o juiz vem de lá seus antecedentes Decide se mantém preso Ou se o solta Quando nós prendemos Por mandado de prisão preventiva Que é prisão que não tem um prazo Para cumprimento Eles passam, acredito eu Um tempo maior Aí é questão aí do poder judiciário Que nos tem ajudado bastante Nesse combate aqui à criminalidade em Limoeiro Percebe-se que a maior deficiência de vocês É a matéria humana, né? A quantidade de gente que está trabalhando É verdade, Gonçalves Assumimos aqui a delegacia no dia 8 de março de 2012 Portanto, esse mês fez 5 anos Eu tinha 20 policiais contando comigo E 4 viaturas Hoje, 5 anos depois, eu tenho 11 policiais E 2 viaturas Dificulta Porque antigamente eu tinha 6 homens na rua Para investigar Hoje, só tenho 2 Então, a quantidade de crime Está no mesmo patamar Mas nós temos menos recursos, né? Trabalhamos mais E como o delegado regional falou Só tem 5 delegados aqui na região de Limoeiro Eu, além de Limoeiro Eu acumulo Feira Nova e Orobó Então, é mais trabalho E menos tempo para nós nos dedicarmos E menos tempo para nós